Novamente juntos, no programa Projetão de Resposta. Dona Nena, de que forma a liberdade está na base do progresso humano? Ela está muito ligada ao nosso livre-arbítrio, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas nos dá a liberdade que nós possamos fazer uso dele. Se nós formos sempre escravos, qual será o nosso mérito no progresso? Ou então, naquelas consequências que muitas vezes são fatais para o nosso espírito. Então, a lei de liberdade é uma lei humana, que se Deus, quando nos dá o livre-arbítrio, nos dá essa liberdade para que nós façamos uso dele, também nos cerceia a responsabilidade daquele que manda através de suas leis e de suas consequências. Quem são os inimigos da liberdade? Quem faz o limite da liberdade é exatamente aqueles que mais sabem, mais podem, mais uso fazem dela. Então, são os dirigentes, aqueles que usam através da sua capacidade maior cultural ou naturalmente, às vezes, até de poderes, para ditarem ordens a esta liberdade. Então, imagina a responsabilidade que tem a lei de liberdade. Ninguém, muitas vezes, pensa nisso. Quando você dá liberdade por uma lei assinada, por aqueles que mandam mais, ele está se comprometendo também naquilo que aquele ser faz mau uso da liberdade, porque lideram sem a capacidade de ter raciocínio e discernimento. Quem promove a liberdade tem compromissos? Muito grande. Nós observamos que agora, ultimamente, na violência, muitos que são detidos por fazerem mau uso da liberdade são jovens. Muitos jovens, muitos jovens, que muitas vezes são encaminhados para as casas de correção. Então, quem é que é responsável por esta liberdade que este jovem ainda não sabia manipular? Os responsáveis, os pais, os legisladores, quando o legislador não investe exatamente neste jovem para que ele tenha responsabilidade de eleger, e ele tem este compromisso através do voto para eleger o candidato que mais possa favorecê-lo, veja que comprometimento da escravidão do espírito, porque se você está recebendo um voto de uma pessoa incompetente e está fazendo uso deste voto, o compromisso também está em dita ordem, porque aquele que não sabe é escravo daquele que sabe, mas, neste caso... Então, a lei de liberdade é tão grande que até quando você faz, às vezes, uma assinatura, você se compromete. Muitas vezes, a criança usa da assinatura de um pai até para ocultar um defeito, uma falta na escola. Cabe ao pai mostrar para ele quais serão os caminhos quando ele falsifica uma assinatura, porque isso é uma falta insignificante no lar, mas na sociedade é importantíssima. Então, veja, cabe ao pai ensinar o filho que não sabe e não viu a importância de uma falsificação. Então, é exatamente o poder do conhecimento e do perigo que é a liberdade. Se a arma de fogo é perigosa na mão de uma pessoa inconsequente, a liberdade também é uma arma para o espírito. A liberdade tem hora para chegar ou nós decidimos por ela? Nós também decidimos por ela, mas chegou a hora que nós, ao nascermos, crescermos e reencarnarmos, é a liberdade da terra. No mundo espiritual, há outro também, da liberdade que nós podemos ter, porque quando nós chegamos ao mundo espiritual, também há os mentores que vão cessar a nossa liberdade. Nós não vamos fazer lá o que queremos, assim como aqui também nós não podemos fazer mais do que o nosso limite dentro da sociedade. Por que há, assim como pessoas, povos que querem dominar, cercear a liberdade dos outros? Porque o egoísmo prevalece. Está no evangelho. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Esses povos cerceiam a liberdade do ser humano pelo egoísmo, porque é um tipo de escravidão. Existe muita coisa que, às vezes, o ser humano não percebe que está sendo escravizado porque o outro tira proveito. Exatamente. Quando a gente vê que a criança não percebe que está sendo usada, ela fica na mão de um adulto egoísta. Então, muitas vezes, esses povos têm uma sociedade mais egoísta que os outros. Restrições à liberdade podem ser necessárias? Muito necessárias, porque quando a pessoa não sabe, diz Emmanuel, quando a pessoa não sabe fazer uso da liberdade, ela se hospeda na cadeia. Por que se hospeda na cadeia? Porque ela vai fazendo uso da liberdade em sentido próprio. E ela está fazendo a sua diretriz para se hospedar na cadeia quando o limite chega e ela não pode impedir. Quais as consequências da liberdade e igualdade sem a fraternidade? Muito sérias. aqui na Terra e também no mundo espiritual, porque no mundo espiritual nos será cobrado. Bom, você teve a liberdade e reencarnou. Você teve os pais para te ajudarem e não quis ser ajudado. Você teve, patrocinaram a você possibilidades de fazer uso do seu livre-abrito e você não o usou para o bem. Então, o que acontece? Essa liberdade futuramente pode ser caçada. certa vez, eu estava até numa das assistências de Chico com um público imenso e Chico estava sentadinho e eu ao lado dele e ele estava distribuindo a que ele chamava mensagem aos necessitados. na fila passou um cadeirante com os braços amputados pelo cotovelo e as pernas pelo joelho. E eu disse, Chico, que judiação, que pena, que possibilidades ele tem aqui na Terra exatamente numa condição tão séria para reencarnar-se. E o Chico me respondeu, pior para o espírito dele que ele teria se ele tivesse braços e pernas. Porque no mundo espiritual permitiram que ele reencarnasse. mas o espírito não sabia ainda e não tinha aprendido a usar da liberdade. Este tempo, neste estágio, ele aprenderá. As lutas pela nossa liberdade como país foram inspiradas pela espiritualidade superior? Foram inspiradas no conceito do bem, mas que muitas vezes a pessoa não sabe usar. pensa que nós podemos, nós temos que ver que a liberdade nossa, ela termina onde começa do nosso próximo. E você olha a liberdade, às vezes, daquele que te parece, muito mais necessitado. Mas e para a sociedade? quem é? Você veja que profundo foi a resposta que o Chico deu do mundo espiritual a este cadeirante. Não lhe concederam a liberdade dos braços e das pernas para que ele não fizesse mau uso, porque ele não estava preparado para ela. O mundo espiritual ao sábio. Agora, muitas vezes, o legislador aqui na Terra se penaliza por aquele que está impossibilitado de fazer isto ou aquilo, mas não pondera, mede, pesa a liberdade do trabalhador, do homem honesto, do pai de família de bem, que fica cerceado a liberdade do malfeitor. Ou, às vezes, até daquele que não é malfeitor, mas é um ignorante do poder da liberdade. A liberdade, como dissemos, é uma arma. É uma arma do espírito. Ele vai fazer bem uso ou mau uso segundo os critérios que ele tenha. E estes critérios, muitas vezes, a quem faz a legislação porque ele tem liberdade de fazê-la. Quando, por exemplo, um adolescente não sabe o que faz, qual é o raciocínio que ele tem, qual é a liberdade que ele deve ter, até que ele amadureça, a responsabilidade muito mais é do pai do que dele, do responsável da sociedade do que dele. e se este adolescente muitas vezes vai para uma correção maior, a responsabilidade destes que mais sabem vai ficar registrada no mundo espiritual. Liberdade daquilo que somos, não daquilo que queremos ser, porque o que é importante é saber o que somos e a que viemos. aí pesa a nossa responsabilidade. Tiradentes foi martirizado porque lutou pela nossa liberdade. O que dizer desse espírito? Ele vai naturalmente ser considerado também quem lhe deu a liberdade sem educá-lo aqui na terra. Para que é que tem os progenitores? Para educar uma criança. A liberdade está exatamente, isto não pode, aquilo não deve, a disciplina, a liberdade também no plano espiritual será estudada. Qual é o regime que você tinha na sociedade em que você viveu? Você não era mais escravo. Quem deu a você esta liberdade? O que você fez uso? seria como se no mundo espiritual vai se promover um fórum e aí nós vamos todos depor e confessar. Aí também está legislador, governantes, presidentes, pais, responsável e aquele que naturalmente é o culpado. vocês já imaginaram? Não é só um. Às vezes a pessoa põe uma bomba, explode num certo lugar por fanatismo, por ideologia e promove muitas mortes. Tudo isto pesa no legislador, no responsável, no pai, na sociedade. A espiritualidade interferiu naqueles acontecimentos da época de Tiradentes quando foi martirizado por essa luta pela liberdade? Exatamente. Era um espírito que veio dar o testemunho que nós não podíamos ser escravizados aqui na terra, mas muito mais ser educados. ele deu um testemunho de realmente a filosofia do espírita, o que está nas leis morais. Ele via que o povo estava sendo sacrificado pela legislação que este povo tinha e ele se opôs a isto. Foi sacrificado. Foi o espírito que deu seu testemunho. de que formas a escravidão se manifesta nos dias atuais? A escravidão nos dias atuais tem outras formas, mas nós somos escravos. Escravos do consumismo. O homem é muito egoísta e ele escraviza através da propaganda, do consumo, compra, compra, usa, faz. Ele é escravo do prazer. ele se escraviza porque não tem conhecimento, a ciência não lhe proporciona os perigos do prazer desvairado. Não que o prazer seja um erro, mas quando ele se atola no prazer daquilo que muitas vezes ele acha que ele pode fazer, mas não deve. Então, também há uma porção de pessoas que vão ser penalizadas por esta escravidão moderna, a escravidão do consumo. É terrível isto e a sociedade muitas vezes não percebe porque ela quer ser o que não pode, ela quer ser o que não é e isto é patrocinado pelo consumismo. Agora, falando um pouco sobre os jovens, por que não tem e não querem limites à liberdade? É natural, a pessoa reencarna com aquele passado falando alto. Eu quero tornar, repetir os erros do passado. Então, a criança muito cedo, ela fica contra aquele que não, não pode fazer isto, não deve fazer aquilo, não pode. Então, o processo da liberdade na infância é a disciplina. A criança não quer disciplina, o jovem quer disciplina, principalmente o de hoje, não. Então, é exatamente, nós não queremos a disciplina, nós queremos o prazer. muito maior que a disciplina. Somos espíritos infantis, na verdade. Se impedirmos os jovens, não os estaríamos impedindo de aprenderem pelas próprias experiências? Muitas vezes vai aprender aonde? Como nós dissemos, se hospedando na cadeia, nós temos que procurar impedir. Se ele rescinde no erro, aí não é o problema do pai, mas a educação deve dar ao educador e o pai não basta gerar, nem a mãe. Ela precisa ser mãe educadora, pai educador. Então, o que falta na juventude indisciplinada é a educação e limites. Os limites hoje estão esquecidos. eu quero, mas não posso. O que é liberdade para espíritos de grande elevação como Jesus e como Kardec? A liberdade para eles foi quando Jesus no Monte das Oliveiras faz a prece porque sabia exatamente o que lhe esperava. Ela é tão linda que ela diz assim, pai, fala a Deus, afasta de mim esse cálice de amargura, mas se não ele tinha que tomá-lo. Ele pediu, mas não podia, ele vinha, reencarnou, veio com a tarefa de nos deixar o evangelho. ele pediu exatamente, mas ele tinha vindo com uma tarefa preparada e como Kardec, por exemplo, deu uma vida para codificar, a responsabilidade dele era muito grande e deu esta vida na exemplificação. Então, para o grande espírito, qualquer que seja seu setor, nós falamos, por exemplo, em Tiradentes, até na política, na religião, na ciência, em todos os lugares, a liberdade para o grande espírito é ajudar a uma sociedade a crescer. Até a próxima vez, se Deus quiser. tchau, tchau, Amém.